BRTB BRTB Bem, TB, bom para mim, bom para você, bom para todos do Brasil. Face a face, eu com você olho no olho. Queria trazer aqui uma tese muito interessante a respeito do salário família, que eu tanto defendo nas minhas palestras, reuniões, onde eu leio o Brasil afora, que substituirá o Bolsa Família. Bolsa Família é muito questionado, é um dinheiro praticamente que é uma esmola, com devido respeito, ajuda, ajuda, mas só que sangra os cofres brasileiros, sem a contrapartida social, ou seja, o povo não devolve em trabalho. Então, eu gostaria de propor o seguinte ao povo brasileiro. Meu governo, BRTB, estando eu à frente da Presidente da República em 2015, proporei ao Congresso uma norma, uma lei, uma PEC, um projeto de emenda constitucional, onde os brasileiros carentes que se inscreverem com pessoas que não estão aptas, neste caso, estão necessitadas, o governo brasileiro vai inscrevê-las, não mais com Bolsa Família. Vamos acabar com esse negócio de Bolsa nesse Brasil? Pá, que que é programa? Vamos fazer normas legais, duradouras. Proporei o salário família a que as pessoas terão direito. Em vez de ficar aí ganhando R$ 70,00 por pessoas, no máximo uma família tem quatro filhos, três filhos, 47, 28, mais o marido e a mulher, vão ganhar R$ 300,00, R$ 400,00. E ficam em casa. Não dão reciprocidade à sociedade, do que pagam de imposto, o povo todo, né? E isso fere, inclusive, a dignidade de quem recebe. As pessoas gostam de trabalhar. A senhora é dona de casa, não pode ser empregada? Claro que sim. Trabalhar numa creche, na limpeza pública. Claro que sim, os homens podem trabalhar em frente, abrindo estradas, frente de trabalho, abrindo estradas, abrindo açudes, trabalhando nas cidades. Sim, serão pessoas empregadas pelo Estado, mas darão uma reciprocidade. Ganhar um salário integral, R$ 724,00. Com isso, nós vamos tirar, com devido respeito, de cena esse malgrado, Bolsa Família, que é um salário escorchante, baixo demais, mas é muito para a nação. Porque darão às pessoas dignidade, dará às pessoas dignidade um salário integral. Esse é o meu projeto. Faremos frente de trabalho, de norte a sul, leste a oeste deste país. Vocês receberão com dignidade um salário, mas darão em troca o seu trabalho para a nação brasileira. Irão entrar definitivamente no mercado de trabalho. Naturalmente, consumirão mais, comerão mais arroz, mais feijão, mais leite, tomaram mais leite, né? Irão fazer com que esse dinheiro gere novos empregos e gerando assim também mais riqueza para o país. Isso é digno e correto. Que o Congresso aprove, porque estando eu, presidente, colocarei em pauta esse projeto. Então, não adianta, Aécio, você vir tentar me copiar o salário família, Dona Dilma querer também aumentar, o Sr. Lula querer mexer de novo. Isso agora é uma nova era, um novo momento para o Brasil. Salário família e não Bolsa Família é digno para o povo brasileiro. David Fidelis, forte abraço a todos. Estou com vocês e no abro. PRTB, bom para mim, bom para você, bom para todo o Brasil. Forte abraço a todos. Salário família, não Bolsa Família. Tchau, até o próximo comentário. PRTB PRTB 28 para renovar 28 para a gente mudar PRTB 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 PRTB